Música 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 Vem me abraçar mais e eu quero mais O seu coração é o meu amor de felicidade Vem ser curtinho, vou agitar toda cidade Eu vou tomar um fog de felicidade 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 Música 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 Então, foi uma escola de 5, 6 anos de neném de Lua Martilde. Hoje eu sou diretora das cuícas da Lava Pés Pirata Negro e faço um trabalho na Zona Sul, que eu levo cuíca, para próprias escolas menores que não têm cuíca. E tudo isso é porque um dia eles colocaram flores nesse caminho para que hoje nós, que somos contemporâneos, pudessem passar. Obrigado a vocês, eu que agradeço. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo de coração. Isso aqui não tem preço. Obrigada, Edmir, também, que é um grande mestre, império da Casa Verde. Muito obrigada também, viu? Por ter escrito aí essa história. E obrigada de coração. Estamos vivendo. Beijo, obrigada, gente. Edmir, né? Ele não é dele. É, Edmir. É, Edmir. Opa! É, pelo trabalho que ele faz ali na Zona Oeste, ali na, com o Norte, né? Casa Verde. Ele tem contribuído muito com as cuícas, naquele sentido, e com a gente também. Entendeu? Então isso é uma simples homenagem pra você, Edmir. E que você receba com aquele carinho. Isso aí dá pra tocar, hein? Valeu, muito obrigado. Boa tarde a todos. É, porra, nem sei o que falar, cara. Me sinto lisonjeado de estar recebendo essa homenagem aqui. De estar com colegas que, muito tempo atrás, né? Me receberam lá na Gazões, como o Nelson. É em 92, né? É em 92, 93, né? E a gente, fumaça que me levou, na verdade. Pra quem não sabe, quem me levou pras baterias foi o Fumaça. Foi o meu primeiro grande parceiro, vinte e poucos anos aí de parceria, de 84 até 2004, 2005, que a gente teve junto. Na época do querosene. Na época da vela. Querosene, fralda. Fale querosene, palmeirense. Palmeirense, que é na Gaviões. Exatamente. Tá tudo misturado aqui. E o primeiro a colocar broto de bambu, também na briga foi o Fumaça. É uns créditos aí que vai passando os anos, a gente vai esquecendo, né? A gente não pode esquecer dessa facilidade que a gente teve que tocar hoje, que é a água, gurgurão, broto de bambu. Chegou até nós aqui em 98, através do carnívoro da cuica. Foi num evento na estreia, na inauguração da redenção, né? Foi feita uma bateria daqui, uma bateria de lá. E aí a gente, porra, ficamos chocados com a cuica do cara, né, velho? Aí encostamos, o cara, não é isso, isso e tal. E assim, de uma época em que tudo era segredo. E a gente acabou que... Acabando com isso aí, não tem segredo, você não pode ter segredo, você não pode morrer junto com o conhecimento, né? A gente tem que passar, né? Eu sei um pouquinho, ele um pouquinho, então a gente absorve um pouquinho de cada um. Então, além do pessoal aqui, os que não estão presentes mais, o Macuco, que me ensinou, em 83, o Oswaldinho, que ele pôde vir, né? O saudoso Mestre Feijoada, que também abriu as portas pra nós, era um grande cuiqueiro, gostava muito de cuica, né? Também o saudoso vinho tinto, foram pessoas que nos inspiraram, né? Então, eu só tenho a agradecer, rapaziada aí, por ter me dado essa oportunidade, por não ter escondido nada, e não ter tido nenhum tipo de preconceito comigo. Porque eu era um boizinho, branquinho, na época que só tinha preto na batucada, entendeu? E os caras me receberam de boa, porra, caralho, só tenho que agradecer, certo, gente? Então, acho que daqui pra frente, essas paradas, a gente tem que dar uma segurada na onda, porque hoje tá meio difícil, né, cara? Hoje tá meio difícil, a pauta tá muito forte, acho que a gente tem que entender os dois lados, né? E ter um respeito aí com a rapaziada da antiga aí, valeu? Olha pra todo mundo aqui. Obrigado aí. Olha lá, olha lá, todo mundo aqui no... Com a gente aqui, mais uma festa sensacional, 25 anos, não é 25 dias, não. É 25 anos, não é brincadeira. Graças a Deus, estamos aqui. Quero agradecer muito à Prefeitura, à Elaine, à administradora aqui do clube, quero agradecer bastante. E os amigos, amigas, entendeu? Agora eu quero homenagear uma pessoa muito querida da gente, que faz parte da minha vida, vai, minha vida, porque eu comecei na flor de Vila da Lira, quando começou a flor de Vila da Lira, época do seu Brandão, era de lá. Então eu quero presentear essa linda pele de Coica, que é uma invenção muito maravilhosa do seu Valdeiro. E é o seguinte, na hora que eu olhei essa pele aqui, falei, será que sai som? Eu fiquei meio assim. Aí eu vi o presidente tocando ali, nossa, a bichinha canta maravilhosa, ela sai aguda, sai grave e tudo, só o Hermione, ele aprovou, né Hermione? Você aprovou, né? Ah, então, se ele falou, tá falado. Então eu quero prestigiar o meu amigo, Monsulta, da menina da Vila Matilde. Sabe de palha pra ele! Boa tarde a todos aí! Com a sua pessoa É o de fazer Fumaça Dedé A todos Pessoal da ala de Cuica Da Neném de Vila Matilde De todos os meus amigos aí Do Vai Cuica Os Dinho está sempre dando apoio Para mim aqui Os Dinho Que aprendeu 12 anos tocando Cuica Parou por causa do Coratão Chega aí Os Dinho Aí aprende todos esses colegas Do Vai Cuica Que tem aqui Agradecendo a todos vocês Eu não aguento nem falar com vocês A emoção toma conta A emoção toma conta A emoção toma conta É com esse querer, é com a família Tem que ver, e a alegria de viver Quem sabe o que é daí? Ora, pego o meu coração Pina Maria, eu sou, Pina Maria, eu sou Casa de amor, de devoção Segura aí com o palma aí, ó Vamos lá, pina Maria, pina Maria Eu sou mesmo, Pina Maria, pina Maria Eu sou mesmo, Pina Maria, pina Maria Lari, pina Maria, pina Maria Lari, pina Maria, pina Maria Eu sou mesmo, Pina Maria, pina Maria Até a morte, do Pina de Bando não me separarei Música 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 Música